Eu acompanhei três prefeitos mortos, porque na Goianésia do Pará eu era o juiz que estava respondendo pela comarca, ocorreu a morte do prefeito da Goianésia. Um ano e quatro meses depois eu fui designado já para responder pela comarca de Breu Branco. Eu com mais ou menos dez ou quinze dias respondendo, novamente aí já de manhã cedo eu acordo com a notícia que haviam matado o prefeito do Breu. Dois meses depois, em Tucuruí eu não era o juiz, mas eu estava no plantão de Tucuruí quando mataram o prefeito, era por volta de quatro horas da tarde, quando ele foi alvejado. Como ele queria ver a forma que estava sendo feito o asfalto lá, que estava sancionando, ele estava conversando com um dos funcionários que estava fazendo o serviço lá da tapa-buracos e ele só falou assim, Jones? Aí ele olhou, na hora que ele olhou, disse que ele já foi atirando. E não deu tempo dele ter reação. Eles deram cinco tiros na cabeça. A gente não conseguiu ligar os mandantes nos mesmos crimes, né? Porém, essas cidades, elas estão localizadas aqui, fazem parte da região da usina, né? Do lago da usina hidrelétrica de Tucuruí. Essas cidades, elas são estratégicas do ponto de vista arrecadatório, por quê? Embora sejam municípios pequenos, cujas rendas próprias sejam poucas, em termos de arrecadação de impostos, essas cidades, elas recebem royalties pela compensação ambiental por estarem situadas geograficamente no local onde foi construída a usina. E essas verbas, a gente sabe que, por lei, ela não tem uma vinculação própria. Então, o Poder Executivo faz a gestão meio que livre, né? Desses recursos. Embora não tenha tido um grupo, né? Que tenha se formado para matar os três prefeitos, em todos os casos, a disputa foi por poder, por dinheiro, para ter acesso aos cargos de chefia do Poder Executivo local. O delegado Rio Mar, o delegado-geral da Polícia Civil, falou que não tem dúvida, tem provas cabíveis, que a mandante do crime foi a mãe do prefeito afastado, Arthur Brito, e aonde ele foi o maior beneficiado com isso. O que dói mais na gente é como é que a pessoa convive com você e tem coragem, sabe? Depois que aconteceu a prisão da mãe do Risse, você nunca mais falou com a família deles? Eles não procuraram e vocês também não procuraram falar com eles? Para você é como se fosse uma espécie de confissão? Sim. Depois do crime do Johnny, algumas coisas têm acontecido nessa nossa região. Foi assassinado um fazendeiro aqui na cidade, tem quatro pessoas desaparecidas, que muitos falam que podem ter alguma coisa a ver com o assassinato do Johnny, só que isso a gente não pode ter a certeza porque o inquérito está sob sigilo ainda, ainda não acabou. Entendeu? Esse crime está virando uma novela. O prefeito estava envolvido em um grande esquema de ajotagem, estava na mão de várias ajotas, entendeu? Prefeito. E, cara, até gente de fora, ajotas de fora da cidade, muita gente perigosa e culminou com isso, entendeu? Depois desses acontecidos, alguns sugeriam que segurasse a armada, que trouxesse, que adasse, aí, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar, de entender, mas a gente tomou algumas precações de estar andando com um contingente maior de amigos, de companheiros, até mesmo de servidores, secretariados, aí, quando é para ir para as vilas, algumas localidades mais de difícil acesso, faz o comboio com quatro, cinco caminhonetes. A pessoa chegava a trocar de carro, né? Isso. E sempre nesses percursos mais longos, a gente costuma vai num carro, passa para outro na estrada, de volta vem no outro, assim, eu já estou entregando a estratégica, né? Já, mas é devido, assim, o medo e o suspenso que a gente está vivendo, né? Aqui na região houve um vereador morto na comarca de Goianésia do Pará, houve um delegado de polícia aqui da cidade de Itucuruí também, que foi alvejado, sofreu um atentado numa operação. Nós tivemos um procurador da república que foi embora de Itucuruí. E tem mais ocorrências, a Câmara Municipal foi metralhada, né? Na véspera de uma sessão. A cidade está um pouco agitada, a região está um pouco agitada. De dois anos para cá, tem sido difícil. A Câmara Municipal Obrigado.